O jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, comunicou a morte do filho recém-nascido pelas redes sociais. Ele e a esposa, Georgina Rodrigues, estavam à espera de gêmeos, um menino e também uma menina. Nessa mensagem, o casal diz que está devastado pela maior dor que um pai e uma mãe podem sentir. Segundo ainda Cristiano, apenas o nascimento da menina ainda dá força para que eles, então, vivam esse momento com alguma esperança e também felicidade. O jogador de futebol Cristiano Ronaldo usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 18, para fazer um triste anúncio. Segundo a postagem feita pelo português, um dos gêmeos que sua mulher, Georgina Rodrigues, estava esperando morreu. Ela estava grávida de um menino e uma menina e a gestação foi anunciada em outubro de 2021. Segundo a emissora portuguesa, si que a morte aconteceu no parto e somente a menina sobreviveu. É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade, escreveu o jogador do Manchester United. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos a Marte para sempre, completou ele. Cristiano Ronaldo também é pai de Cristiano Júnior de 11 anos, dos gêmeos Eva e Mateu, de 4 e da pequena Lana Martina de 3 anos de idade. Cristiano Júnior de 11 anos, dos gêmeos Eva e Mateu, de 5 anos, dos gêmeos Eva e Mateu, de 5 anos, dos gêmeos Eva e Mateu.